Oi minhas lindas, tudo bom? Hoje o vídeo é um pouco diferente, é mais um bate-papo de amiga Eu vim conversar com vocês um pouco sobre o meu curso Pra quem não sabe, eu curso fisioterapia Já estou no segundo semestre, já não né, eu ainda estou no segundo semestre Porque são 10, tem chão ainda pela frente E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre o meu curso Porque assim gente, quando eu comecei a pensar em fazer fisioterapia Eu pesquisei muito, muito na internet sobre o curso Eu pesquisei no Google, eu pesquisei vídeos no YouTube E eu encontrei poucas coisas, poucos vídeos que pudessem me esclarecer mais sobre o curso fisioterapia Então eu resolvi fazer esse vídeo pra falar um pouco do curso de fisioterapia Falar como é que é, como é que foi a minha entrada, o meu primeiro semestre E falar um pouco se eu estou gostando, se eu não estou gostando e tudo mais Eu vou falar um pouco de tudo pra vocês Eu acho que vai ser bem útil assim, principalmente pra quem tá querendo fazer fisio Pra quem pensa em entrar na faculdade de fisio Como eu disse pra vocês, eu estou no segundo semestre E assim gente, meu primeiro semestre, ele foi bem tranquilo assim Bem tranquilo né Teve algumas disciplinas que foram mais ou menos Mas eu já imaginava assim, que seria mais ou menos tranquilo assim Não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil em nível hard, sabe? Então eu gostei bastante do meu primeiro semestre e me apaixonei pela fisioterapia completamente Porque no meu primeiro semestre eu tive, as disciplinas que eu tive foram Bioquímica, Anatomia Básica, Citologia, Histologia e Embriologia Introdução à Fisioterapia E eu tive uma disciplina online, que foi Comunicação Oficial Então meu primeiro semestre só fez eu me apaixonar mais ainda pela profissão Mais ainda pela fisioterapia Me apaixonar mais ainda pela anatomia humana, pela área da saúde Foi muito, muito especial pra mim Porque além de ter sido meu primeiro semestre Eu aprendi muita, muita, muita coisa legal E ainda conheci várias pessoas legais E tive as melhores professoras da vida Eu acho que foi bem leve comparado a esse semestre E eu sei que as coisas só vão piorar, né? Como dizem, só vai aumentar de nível e só vai ficar mais difícil Eu vou contar um pouco pra vocês de como e por que eu decidi fazer físio Meu pensamento inicial, assim, desde o segundo ano Na verdade, desde pequenininha, né? Eu sempre quis fazer alguma faculdade na área da saúde, sabe? Porque desde que eu me entendo por gente Eu vejo minha mãe trabalhando no hospital, né? Ela é técnica de enfermagem Então desde pequenininha eu vejo minha mãe de jaleco Vejo minha mãe fazendo plantões no hospital Então eu acho que aquilo ficou na minha cabeça E desde pequena eu já tinha na cabeça que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde Então primeiramente eu pensei em ser médica, né? Quando eu pensava em fazer alguma coisa na área da saúde A primeira coisa que vinha na minha cabeça era ser médica E inicialmente realmente eu queria custar medicina Mas quando eu fui crescendo eu vi que na área da saúde não tinha só medicina Tinha várias outras profissões lindas E eu podia fazer também Eu decidi fazer fisioterapia no final do segundo ano No meu ensino médio Eu sempre achei lindo demais a fisioterapia Na parte da recuperação De pessoas que sofreram algum acidente Na parte da melhor, na qualidade de vida de crianças que nasceram com algum problema E eu sempre fui apaixonada por essa parte Eu comecei a me apaixonar pela FIDE E aí eu comecei a pesquisar sobre a fisioterapia Eu comecei a pesquisar no Google O que era a profissão fisioterapia, sabe? Eu comecei a pesquisar no Google Comecei a ver vídeo no YouTube e tudo mais E eu me apaixonei Eu me apaixonei só pesquisando sobre a fisioterapia Então eu tava decidida em fazer FIDE Tava decidida E assim que eu saí do terceiro ano Eu fiz o Enem E tentei entrar pra FIDE Não consegui Fiquei muito triste Mas no ano seguinte Que foi ano passado Eu fiz o Enem de novo E tentei ir pra fisioterapia de novo Consegui entrar no meio do ano Então a dica que eu dou pra você Que quer cursar fisioterapia Ou que ainda não sabe qual faculdade fazer É pesquisar sobre a área que você quer entrar, sabe? Pesquisar sobre o curso que você quer fazer Mas não vá lá no Google e pesquise Quanto você vai receber de salário Se você se formar naquilo, sabe? Pesquisa no Google O que é a profissão que você quer ser O que é o que aborda na faculdade que você quer fazer Faça uma coisa que você goste Faça um curso que você goste Que você se apaixone Que você goste da área, sabe? Não faça por valor de salário Não faça por nada disso Porque se você fizer Entrar num curso Pensando no salário que você vai ganhar lá na frente Pensando no valor que você vai ganhar lá na frente Depois de formada Talvez esse curso não te traga tanto prazer Na sua vida, sabe? Pode te trazer até prazer financeiro Pode te deixar rica Mas pode não te fazer feliz Pode não te trazer felicidade E pode não te deixar realizada Assim, profissionalmente Então faça um curso Pensando na sua felicidade No que você gosta de fazer No que você se sente realizada fazendo E assim, eu estou amando o curso de fisioterapia Amando, amando, amando Eu não me arrependo de ter entrado de jeito nenhum E não tenho um pingo de vontade de sair, gente De verdade Se você quer fazer fisioterapia Faça Porque com certeza, sem dúvida nenhuma Você vai se apaixonar, se apaixonar pela profissão Então o vídeo foi mais um bate-papo Assim, se você tiver mais alguma pergunta Sobre o meu curso É só deixar aqui abaixo nos comentários Que eu respondo todas as perguntas Tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desse bate-papo Mais de amiga E se você gostou Não esquece de deixar o seu like, tá bom? O seu like me ajuda demais E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aqui abaixo, tá bom? Pra acompanhar todos os vídeos que eu for postando por aqui É isso Até o próximo vídeo, meus amores Um super beijo E até a próxima Tchau